Frangó nasceu em 1987, portanto esse ano a gente vai celebrar 35 anos de muitas histórias, muitas coxinhas e muita cerveja gelada bebida. Bom, os dois pratos mais procurados aqui no Frangó, em primeiro lugar a coxinha, a coxinha sem dúvida nenhuma, todo mundo quer comer coxinha, não dá para dizer que veio ao Frangó se não comem a coxinha, e depois da coxinha o frango grelhado, afinal de contas é o Frangó, que é uma corruptela de frango com freguesia do óleo. Faço um convite aqui a todos os paulistanos, e não só os paulistanos, a todos os brasileiros, estrangeiros, seja lá quem for, vale muito a pena conhecer a freguesia do óleo, é um bairro quase tão antigo quanto a cidade de São Paulo, tem um interesse arquitetônico incrível, e tem os bares, e logicamente fica o convite para conhecer o Frangó, a coxinha, e não só isso, mas todo o clima interiorano que faz da freguesia um bairro tão especial. Tchau, tchau.